Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar nossa aula de número 20 de hoje. Vamos lá para a nossa apostila Explorar em Atividades 2, na página 35. E olha só, essa é a última página do nosso primeiro tema dessa apostila, tá bom? Então, nessa página, meus amores, assim como nós fizemos na outra apostila, sempre que quando terminamos um tema, nós fazemos um desenho para escrever tudo o que aprendemos nesse tema, certo? Então, agora a tia Jéssica quer que vocês façam um desenho bem colorido e bem lindo sobre o que nós aprendemos e o que vocês mais gostaram desse tema. Nesse tema, nós falamos das cores, das flores, até as formas geométricas entram nele, certo? Então, agora a tia Jéssica quer que vocês desenhem a parte que vocês mais gostou. Colhem a apostila com a família de vocês e desenhem a parte que vocês mais gostou, tá bom? Depois disso, meus amores, nós vamos fazer essa atividade aqui, ó, que é para cobrir esse delicioso abacaxi com casca de lápis. Meus amores, o abacaxi, a casca dele tem essa parte que é mais grossinha, uma textura mais grossa, que parece até espinho, mas não é, é a própria casca dele, que é assim. Se vocês tiverem abacaxi em casa, pede para a mamãe deixar vocês passarem a mãozinha no abacaxi, para vocês sentirem a textura dele e ver que não é lisinho, como a casca da maçã, por exemplo. Ela é mais grossinha, tá bom? Por isso que a tia Jéssica quer que vocês colhem casca de lápis nesse abacaxi, para que ele fique com essa textura. Vai ficar mais ou menos assim, a tia Jéssica pegou uma imagem, mas vocês podem posicionar as cascas de lápis da maneira que vocês quiserem, tá bom? A folhagem verde do abacaxi vocês podem pintar ou colar papeizinhos verdes, tá bom? Aí a tia Jéssica vai deixar a critério de vocês, mas as cascas de lápis a tia Jéssica quer que vocês colem para que a gente fique com a mesma textura do abacaxi. Se não for a mesma, pelo menos parecida, tá bom, meus amores? Então façam essa atividade bem linda, colem as cascas de lápis, pintem a folhagem de verde e depois mandem a foto para a tia Jéssica, que eu vou ficar muito feliz em receber, tá bom? Por hoje é só, um beijo bem grandão no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima!